Você conhece pessoas que traçam os seus objetivos no começo do ano? E aí vai chegando nessa época de fim de ano, assim, e ela pensa Puts, não aconteceu nada do que eu queria. E aí, ao invés dela se sentir grata por mais um ano que ela viveu, ela se sente desmotivada, ela se sente cansada, sem energia. Conhece alguém que passa por isso? Nesse breve vídeo de hoje, eu vou te dar três dicas pra você se sentir motivado e inspirado e ter uma vida uau. Só que a terceira dica, ela é, na verdade, perigosa. Porque se você não aplicar a terceira dica, a primeira e a segunda, já é, não serve pra nada. Você conhece alguém que sabe o que não quer, mas tem dificuldade de saber o que quer? O seu objetivo, ele tem que ser estabelecido de forma positiva. Quer que eu fale mais sobre isso? Deixa aí, hashtag, objetivo. As pessoas ficam preocupadas, ai, como? Meu Deus, eu quero isso, mas como? Não tem como eu alcançar. Para! Saiba o que você quer e o seu porquê. E a terceira dica, que é perigosa, é a seguinte. Muitas pessoas traçam os seus objetivos, sabem qual é o seu porquê, mas elas se sabotam. Ué, como assim elas se sabotam? Não tô entendendo mais nada. Calma, você tá no caminho certo. Então, pra fechar aqui essa dica, o uau de hoje, hashtag, hoje melhor do que ontem. Quando? Sempre.